E aí o Raquel está da noite para o grande show hoje, a partir das 11 horas da noite, uma das maiores peças da história de Tinga, Netinho do Forró, tratando para o povo de Tinga. Essa é a bonde que o Lula fez, Netinho? Não fez nada que obrigação dele. Mais nada que obrigação, né Netinho? É. A primeira obra de Lula, Netinho? O Lula é o matuto mais sabido do mundo. Com certeza, pode ter certeza disso. Vamos embora. Neste momento nós estamos passando sobre a ponte no Rio de Janeiro, que liga o bairro Porto Alegre e Tinga. É o Rio de Janeiro e é um dos maiores rios de Minas Gerais. E aí o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é um dos maiores rios de Minas Gerais. Neste momento nós estamos passando sobre a ponte do rio Jequitionha, o berço do vale do Jequitionha. Aí o vaqueiro cantador Netinho do Forró montado na égua amarela, o vaqueiro cantador que vai fazer um dos maiores shows da história de Tinga, é hoje, é hoje, a partir das 23 horas, é 11 horas da noite, o shows Aço Prometinho do Forró. Ei, você vai, né? Você vai, com certeza. A linda, linda, linda a cavalgada, uma das maiores cavalgadas de Minas Gerais, passando aqui, e a maior cavalgada do vale do Jequitionha, passando agora sobre a ponte do Jequitionha. Aí o vaqueiro cantador montado na égua amarela, Netinho do Forró, neste momento montado na égua amarela, ele que vai fazer o maior show da história de Tinga, Netinho do Forró, montado na égua amarela. O que vai o vaqueiro cantador Netinho do Forró? Um dos maiores cantores de forró do Brasil, Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, desfilando na égua amarela, pelas ruas de Tinga. Aí o vaqueiro cantador, que fará um dos maiores shows da história de Tinga, com o peixe no grande show, Netinho do Forró, um vaqueiro cantador. O que vai o vaqueiro cantador, cumpre seu ingresso antecipado agora, e dará desejar a sua presença na festa. Pela primeira vez em Tinga, pela primeira vez na região, um vaqueiro cantador, Netinho do Forró. Pela primeira vez em Tinga, que vai o vaqueiro cantador, é o vaqueiro cantador montado na égua amarela, Netinho do Forró. Cansou? Cansou? Pela primeira vez em Tinga, que vai o vaqueiro cantador, Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, né Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, né Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, né Netinho do Forró. O vaqueiro cantador, né Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, né Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, né Netinho do Forró, que fará o maior show hoje, às 11 horas da noite, a fazenda da fazenda, né Netinho do Forró, um vaqueiro cantador, né Netinho do Forró, mueveiro cantador, né Netinho do Forró, e fará o maior show da história de Tinga hoje, A partir das 11 horas da noite É um varqueiro cantador Betinho no carro Disculando pelas ruas de Tinga Conte seu ingresso antecipado A partir das 11 horas da noite Todo mundo se preparando A mulher tá se indereçando Todo mundo que foi do município Seu cheiro, Betinho Todo mundo que foi do município Pra te ver É esse a noite da noite É esse a noite da noite Tá aí um varqueiro cantador Betinho no carro da Ega, galera Disculando pelas ruas de Tinga E o barco de barro Me trouxe a Pina E a roda pra você A dona da Ega no salão, hein? É, ó lá a dona da Ega Estilando aí, ó É, ó, é a dona da Ega, né, tia Quando o menino toma o passo Pra Ega Quero ver você pedir pra mim Agora quero ver você Disruir Agora quero ver você Eu estou É de acabado E retorno o seu semeiro Minha vida é um instrumento Não me afastar do lado Estou vivendo desresado Fora dos meus companheiros Algum marido tabuleiro Perde toda rapidez Vou dividir com vocês Meu coração de laqueiro Aê, Netinho do forró Ae, Netinho do forró Aª, salmeirão, meu patrão Pegarinho Sorriado Meu caralho parado Daí Netinho do forró Despirou no mercado da Ega amarela Ele que fará Um dos maiores shows Da história de Tinga Netinho do forró Veja a partir das 11 da noite Na Fazenda Lagoa do Peixe O grande vaqueiro O grande cantor Detinho do Forró Desfilando o portado na Égua Amarela Veja em Parlar Um dos maiores shows da história de Dinga Detinho do Forró Conta pro seu povo, Detinho Solta a voz, solta a voz Solta a voz, solta a voz Arranjei uma esposa Criar os meus sonhos Pois ressuscitei